A Equatorial faz um alerta sobre a importância do encerramento do contrato de energia em caso de mudança ou ausência por tempo indeterminado no imóvel. Quem tem pra gente as informações sobre isso é o gerente de relacionamento com o cliente, o Sérgio Miranda. Olha só. Sempre quando não há mais a necessidade de autorização de algum tipo de serviço, geralmente as pessoas entram em contato com a sua prestadora de serviço ou operadora para solicitar o cancelamento. Seja nos casos, por exemplo, de contrato de telefonia, operadores de TV a cabo, mas um dos serviços que geralmente as pessoas se esquecem é o de solicitar o desligamento de energia. Essa solicitação deve ser feita sempre que houver a necessidade do cliente se mudar do local do imóvel ou ficar durante um período indeterminado, ausente daquela unidade. Então vai ficar muito tempo longe daquela unidade, entre em contato com a Equatorial e solicita o cancelamento do serviço. Apenas com o encerramento desse contrato, o cliente pode ter a segurança de que não vai ver a ser cobrado futuramente, seja por taxas mínimas, seja por consumo de terceiros. Então ele deve sim se preocupar com seu nome, se preocupar com seu CPF e não deixar transmitir essa responsabilidade para terceiros. Essa solicitação deve ser feita por todos os clientes, seja residencial, comercial, industrial ou rural. E a Equatorial disponibiliza esse tipo de serviço por todos os nossos canais, seja pelo 0800, seja presencial através de nossas agências de atendimento, seja pelo aplicativo ou pelo site. Importante reforçar que, da solicitação, o cliente deve apresentar algumas documentações, como seu CPF ou CNPJ, o documento de identificação e o registro da última leitura que consta lá no medidor de energia. . . . . .